Oi, amores! Tudo bom com vocês? Vamos conversar sobre organização? Gente, não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Não. 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 Eu sou a pessoa mais organizada que eu conheço. E que você conhece também, provavelmente. Eu não sou só desorganizada, não. Sou bagunceira também. Então imagina. E essa é a primeira meta de 2017. Primeira coisa que eu quero mudar ano que vem, tipo, por gente. Esse ano eu cheguei atrasada nos compromissos. Eu perdi algumas coisas. Mas eu esqueci demais. Eu sou muito esquecida, além de bagunceira também. Gente, foi péssimo. Isso tudo porque eu sou desorganizada. E eu não consegui me organizar de jeito nenhum. Minha agenda eu parei de escrever, sei lá, em março. Imagina só. Então, bora lá pro vídeo. Então, amor, essa é a primeira dica. Eu não vou mostrar como se faz. Na verdade, eu vou contar pra vocês. Ela é até meio óbvia. Óbvia demais. Mas eu, sou bagunceira, não fazia isso. E agora que eu estou começando a fazer. Sabe qual é? Arrumar a bagunça assim que você desarruma. Simples, gente. Ah, mano, tu inventou essa dica, né? Eu era a pessoa que fazia assim, ó. Tirava isso daqui do lugar e botava aqui. Sou desastrada, porque eu me esqueci de falar. Mas essa dica vai servir pra vocês. Eu era assim, tipo, baguncei. Aí eu ia, largava tudo assim, ia pro outro canto, fazia outra coisa. Eu botei na minha cabeça. Toda vez que eu desarrumar, eu tenho que arrumar e colocar as coisas no lugar. Muito fácil. Mas eu, um mês atrás, teria deixado bagunçado. Bagunçou, amiga? Arruma. Arruma na hora, porque se tem chapa depois... Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é vocês aproveitarem cada coisinha que você tem aí na sua casa mesmo, sabe? Tudo que você tiver por aí ou que você encontrar vendendo super baratinho, dá pra você usar pra se organizar. É, gente, você não precisa ter os potes mais caros, o armário mais caro, tudo mais caro, não. Dá pra você organizar com tudo que você tem em casa. Não acredita. Quer ver? Uma dica muito fácil é usar essas caixinhas de colocar ovo, sabe? Essa tava numa geladeira antiga aqui em casa e também em forma de gelo serve super. Eu usei pra colocar meus clips, pregadores, alfinetes, meus washtapes e por aí vai. O que você tiver aí pra organizar dá super certo. Olha que bonitinho que fica. Esse porta-talher de gaveta também serve super na organização. Eu usei pra colocar minhas tintas, pincéis, canetinhas, giz de cera, tudo eu usei pra organizar. E se você tiver mais de um, ainda dá pra organizar muito mais coisas. Legal essa dica, né? Eu usei um pedacinho de cartolina só pra colocar o recadinho. Pode ser o que vocês acharem legal pra colocar. Eu escrevi bem grande e não esquecer, porque eu já disse que eu sou esquecida. E numa sacolinha assim, eu achei uma bem bonitinha de papel e coloquei bem aí no meio e todas as minhas contas pra pagar ficam aí. E eu coloco perto da porta, no lugar visível, pra eu não esquecer. Viu, gente? Quanta dica que você pode, você tem tudo aí na sua casa e você nem sabia que dá pra você se organizar com isso, não é? E ainda nessa vibe, assim, de reaproveitar as coisas, dá pra você fazer um móvel, uma estantezinha pra você organizar suas coisinhas e não se perder. Ah, mano, parece que você faz imóvel. Eu posso ir fazer imóvel, sou o parceiro agora. Não, amiga simples, ó. A estantezinha eu fiz usando três caixotes, super fácil. Quer ver? Eu usei três caixotes pra fazer a minha estante e um deles eu tirei essa parte da lateral, sabe? Só em um lado e só em um caixote. e fica assim. Aí você pode montar como você preferir. Pode ser de dois jeitos, assim, colocar o aberto no meio e esse virado pra cima pra colocar mais coisas dentro ou no final eu mostro de outra maneira que foi como eu usei e que é super fácil também. Eu usei esses pedacinhos de tecido e mesclei duas estampas, assim, bem diferentes, mas que eu achei que ficou super legal. Usei uma cola de silicone, que vocês sabem que eu uso cola de silicone pra tudo aqui no canal, mas super serve cola de tecido também. Eu coloquei duas faixas de tecido uma em cima da outra pra não ficar transparente. Cortei o excesso e prontinho. O outro, lá de baixo, eu também vou fazer a mesma coisa. Usei outra estampa e já usei esse tecido dobrado pra evitar de colar duas tiras como no primeiro. Então fica super essa dica. Já cola assim dobradinho que dá super certo também. E pronto, amores, só escolhi um cantinho super legal e eu coloquei o primeiro virado de cabeça pra baixo, o do meio assim pra cima, que serviu essa parte como uma estante de baixo e a parte de cima como uma mesinha pra usar meus itens de decoração. Achei que ficou super fofo. E, amores, a última dica que eu vou dar pra vocês é uma que eu acho que vai funcionar super aí pra você e pra mim também. A gente precisa ter tudo à vista, tipo, post-it colado, compromissos, tudo que você puder ter em quadro e post-it colado na sua parede, o que tiver visível ajuda muito. E ter um quadro de organização eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tinha um quadro de ferro aqui em casa e eu tingi com tinta spray de branco e com uma canetinha permanente eu escrevi os dias das semanas e coloquei quadro de organização e tal. Daí é só colocar post-it com toda a minha agenda. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas aqui no canal. Se vocês gostarem muito dessa dica não esqueçam do like, gente. Não esqueçam do like. O like é muito importante. Eu trago mais vídeos assim, sei que vocês gostaram de conteúdo e eu trago mais vídeos de como tá sendo a minha rotina de organização, sabe? Pra tirar aquela bagunça. Minhas redes sociais estão aqui. Vocês me encontram aqui, Instagram, Snapchat, pra gente papear muito. E estão aqui no box essas informações todas as minhas redes sociais também, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!